A partir de hoje, a SNTT de Aracaju vai autuar os cidadãos que utilizarem as faixas exclusivas de ônibus, hein? A multa para quem transitar pelas faixas exclusivas é de R$ 88,38 e três pontos na CNH. Muitos motoristas ainda estavam desavisados. Estou sabendo não. Não tinha conhecimento. Bom, estou sabendo agora, né? Está dizendo? Agora eu estou sabendo. Mas agora é para valer. Somente os ônibus coletivos da capital, táxi também de Aracaju com passageiros e veículos de transporte escolar podem transitar com exclusividade no trecho onde a faixa azul estiver contínua. A medida vale para o período entre 6 horas da manhã e 8 da noite, de segunda a sexta-feira. Já aos sábados, domingos e feriados, a circulação nas faixas exclusivas é livre. A multa para quem for flagrado circulando na área restrita é de R$ 88,38. O condutor ainda ganha três pontos na carteira de habilitação. Em julho deste ano, a justiça proibiu em caráter liminar a sinalização de exclusividade da faixa para ônibus até a conclusão das obras de implantação do BRT. Mas um mês depois, a liminar foi suspensa e o município voltou a ter autorização para autuar. O clamor da sociedade, principalmente daqueles que andam de ônibus, em utilizar a faixa em que ela voltasse a ser utilizada pelos ônibus foi muito maior. Por isso que nós tomamos essa iniciativa de reiniciar, como já havíamos prometido, a autorização da faixa exclusiva de ônibus. É bem importante que as pessoas entendam que para aquele que anda de ônibus, ele não tem escolha. Quem anda de ônibus está somente na situação do ônibus. Quem está de carro pode escolher o horário de sair, pode escolher a via que vai andar, pode escolher tudo isso. Quem está precisando do ônibus, ele só tem uma única linha para pegar, um único ponto para subir ou descer, e não tem como escolher o horário de sair. Por isso que a prioridade é para eles. O superintendente lembra ainda que os demais condutores podem circular nas faixas exclusivas, somente em casos específicos. Quando o cidadão tem a possibilidade de fazer uma conversão à direita, ele pode adentrar a faixa exclusiva em torno de 30 metros antes para que ele faça a conversão com segurança. O cidadão vai entrar na garagem do seu prédio, em algum lugar que ele precise realmente fazer da mesma forma. Ele entra na faixa mais ou menos com 30 metros de antecedência e consegue fazer a conversão com segurança. O que não pode é ele competir com ônibus. Por exemplo, ele vai entrar na garagem do prédio dele e ele quer entrar na frente do ônibus. Muito pelo contrário, ele já se previne, olha pelo retrovisor, deixa o ônibus passar e entra em seguida atrás do ônibus. Quando o ônibus passar, ele faz a conversão, porque senão fica muito perigoso para ele entrar no seu prédio e mais ainda pode retardar o percurso do ônibus. Outra coisa, aproveitando a sua pergunta, é que, veja, a faixa só é exclusiva onde há três faixas de rolamento. É bom que as pessoas aprendam isso para que não haja dúvidas. Ela só é exclusiva onde há três faixas de rolamento. Onde há duas, ela é compartilhada. Ou seja, o cidadão, se não vier ônibus, ele pode usar a faixa tranquilamente. Entre os motoristas, as opiniões se dividem. É bom porque para o trabalhador que usa o transporte de massa, facilita, porque não chega atrasado no trabalho. É um absurdo que a Aracajun está projetada para esse tipo de faixa. Eu espero que não, viu? Mas vai ser um engarrafamento no já engarrafado trânsito de Aracajun.